Como foi? Não, 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 não. Ah! Come in! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Amém. 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 Vou pegar o bairro, não é? Não é? Não é? Não é? Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá! Nós vamos lá! Nós vamos lá! Vamos lá! lály. Maniz! Ele tem o chão. Maniz! Manu, o que ele faz? Ah... Vai! Maniz! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?